O que essa porra dessa Kéfera, namoradinha de Felipe Neto, tem na cabeça? É merda que você tem na cabeça, sua infeliz? Pra dizer diante de uma tragédia hedionda, de uma coisa extremamente grave, que põe em risco todo mundo, porque a Europa está sendo consumida pelos radicais islâmicos, dizer dia triste para as inimigas, fui para Paris e não morri. O que você tem na cabeça, sua vagabunda? Sua canalha? O que é que você tem na cabeça? Pra dizer uma coisa dessa, o seu lugar é fazendo vídeo de como cagar na casa da amiga, fazendo vídeo de como é que você deu pela primeira vez, como é que as pessoas têm que dar pela primeira vez, é dando depoimento pra capricho. Quando for coisa séria, você cala a boca, vadia! Cala a boca! Porra, caralho!